É Lua É fogo, é fogueira Corpo dançando na chama É luz no breu Noite escura Caminha sozinha Correndo na mata Embando Matilha caçando Uivando pra lua É Lua Maré cheia no céu Lua cheia no mar É Lua É Lua Acenda a fogueira Que nós vamos dançar É fogo, é fogueira Corpo dançando na chama É luz no breu Noite escura Caminha sozinha Correndo na mata Embando Matilha caçando Uivando pra lua É Lua É Lua É Lua Maré cheia no céu Lua cheia no mar É Lua É Lua Acenda a fogueira Que nós vamos dançar É Lua É Lua É Lua É Lua Maré cheia no céu Lua cheia no mar É Lua É Lua É Lua É Lua É Lua Acenda a fogueira Que nós vamos dançar É Lua É Lua É Lua É Lua É Lua É Lua É Da-ra-ri-re-ra-i-ah 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 Levante seu rezo Levante o altar no seu coração Levante seu rezo Acenda no peito essa oração É palavra de força A força da mata, a força da luz Espiral da jiboia Espiral Meu canto é patente, defuma ambiente Meu canto é patente, defuma ambiente E faca afiada Instrumento de cura na força da medicina sagrada Na força da medicina sagrada eu te rezo E faço uma garrafada Na força da medicina sagrada eu te rezo Pra curar mau afeto, memória de dor Falta de amor, lágrima não chorada Sangue do ventre, ferida aberta Deus repartido de quem não nasceu Mulher e menino Que veio e que foi Palavra não dita Aversada e ferida E tem que sarar a espiral da jiboia Espiral Meu canto é patente, defuma ambiente Meu canto é patente, defuma ambiente Faca afiada Instrumento de cura na força da medicina sagrada Eu te rezo Na força da medicina sagrada eu te rezo E faço uma garrafada Na força da medicina sagrada eu te rezo Pra curar mau afeto, memória de dor Falta de amor, lágrima não chorada Sangue do ventre, ferida aberta Deus repartido de quem não nasceu Mulher e menino Que veio e que foi Palavra não dita Aversada e ferida E tem que sarar a espiral da jiboia Espiral 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 Estou cantando pra você Descanse suas asas, enxugue suas lágrimas Rolxinói, que agora encanta o céu Feche os olhos, sua voz ainda está Qual retrato terá vivo seu olhar Eu sei da sua dor Eu vi, estava lá Rolxinói, que precisavas voar Eu vi, estava lá Rolxinói, que precisava voar Eu vi, estava lá Eu vi, estava lá Que somos terra, ar, fogo, água, luz E ainda não é tempo de voar Respirei e entendi É tempo de viver Eu quero ver Eu quero sentir Eu quero amar Agora No meu ouvido Fale aqui desse chamego Cheiro no cangote Já tô toda arrepiada Girando a saia Você não tá me ajudando Eu tô me derretendo Ai, já tô fingando No meu ouvido Fale aqui desse chamego Cheiro no cangote Já tô toda arrepiada Girando a saia Você não tá me ajudando Eu tô me derretendo Ai, ai, ai Eu quero ver Mulher Quero sentir Mulher Quero você Mulher Quero amar Eu quero ver Mulher Quero sentir Mulher Quero você Mulher Quero amar De todo jeito Se você quiser Eu quero Se você chamar Eu vou Se você pedir Eu dou Se todo dia Fora assim Desse modelo No fogo Do desejo Bora derreter De amor De todo jeito Se você quiser Eu quero Se você chamar Eu vou Se você pedir Eu dou Se todo dia Fora assim Desse modelo No fogo Do desejo Bora derreter De amor Eu quero ver Mulher Quero sentir Mulher Quero você Mulher Quero amar Eu quero ver Mulher Quero sentir Mulher Quero você Mulher Quero amar Eu chamo Eu chamo Pequena Essa mulher Que me Arrebata Já fiz Nosso mapa Tá muito Alinhado Só fala De amor Já organizei Um feriado Onde a gente Descansa Eu sou romântica Eu sou romântica Eu quero ver Mulher Quero sentir Mulher Quero você Mulher Quero amar Eu quero ver Mulher Quero sentir Mulher Quero você Mulher Quero amar Eu quero ver Mulher Quero sentir Mulher Quero você Mulher Quero amar Eu quero ver, eu quero sentir Quero você, mulher, quero amar Eu quero ver, mulher, quero sentir, mulher Quero você, mulher, quero amar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero sentir, mulher Quero você, mulher, quero amar